Fala, galera! 2020 de notícias bizarras. Vamos à segunda parte com o Crack Neto. Eu sou o Renato Nalê, sou o Cascão. Roda a vinheta. Garota passa a agir como se estivesse possuída após amidalite. Ela tem oito anos, ela foi diagnosticada com síndrome do exorcismo. Porque tem um negócio que dá na amígdala, que a menina fica meio... Eu, falar a verdade, eu morro de medo de amídala, porque eu tenho as minhas, elas ficam... Eu não consigo engolir a saliva. Inflamada, né? Então, mas eu não consigo engolir a saliva, eu tenho que ir para o hospital. Hospital, eu tenho que ir para o hospital. E é uma dor incrível. E essa dor, quem sabe, é só quem tem. E se a menina teve isso... Eu agradeço meu pai e minha mãe que me operaram quando eu era criança. Mas hoje falam que não é bom fazer isso, né? É, hoje falam que não é legal fazer. Hoje falam que é melhor você se cuidar. A minha amígdala, tanto é que o meu sininho, não sei o que falar, é uma grande patr***, o meu. Muitas vezes eu tenho esse tipo de problema. Atrás de relaxamento e flexibilidade... Para dar o c*** aqui, dá uma olhada. ...terapia japonesa embrulhado. Para, vai. Isso aí é uma terapia, funciona até como fisioterapia. Você fez muita fisioterapia na sua vida? Isso aí é coisa de japonês. Nobuco Watanabe é o nome do inventor dessa... Dessa método... E a pessoa que tem glaustrofobia, como eu, que tem medo de ficar no lugar fechado? Isso é uma outra boa pergunta. E como que ele respira ali? Ele respira pelo c***? Não sei se deixa o espaço. Ele respira pelo c***, porque, olha lá, ele já está numa posição que você sabe bem... O tecido é respirável. É uma trama mais solta. Você consegue respirar ali. Ali o cara já vai virando. Mas diz que a melhora... Essa técnica ajuda no desenvolvimento físico. Nossa, que legal isso. Você tem a coragem, né? Não, eu não tenho coragem. Eu não consigo ficar em lugar fechado. Eu banheiro para tomar banho, tenho que abrir a porta. Eu já não tenho... Ficar no lugar... O cara que fica no lugar desse, o cara tem que se f***, né, velho? Essa próxima, ó, macaco é flagrado roubando combustível de motos para beber. O macaco é alcoólatra. Isso aconteceu na Índia. Na Índia, por quê? Porque todo mundo dá bebida para ele, porque todo mundo faz isso, porque dá cigarro. E aí, você vicia. E tem pouca moto na Índia, né? Tem pouca moto na Índia. Ele está fazendo a famosa chupeta, né? Então, não, a verdade, essa não é a chupeta, Cascão. A chupeta foi o que você fazia quando você era mulher, a chupeta, fala a verdade, é o fio vermelho com o preto que você faz, né? Eu nunca chupei chupeta, nem quando era bebê. Então, mas você... isso não é a chupeta. A chupeta é o coisa? A chupeta é o vermelho com o preto. Você vai dar de uma bateria para a outra que você vai fazer a chupeta. Que, por sinal, ele está ali... Mas ele vai morrer agora. É um absurdo isso, né? Como é que pode? E o cara filma ainda, né? Peixe pula para dentro de boca de pescador e ele provoca infarto. Isso aconteceu na Inglaterra. Ele estava num lago e esse peixe tem 14 centímetros, da espécie linguado. E ele pescou o peixe, só que o peixe escapou da mão dele, foi para a garganta, caiu dentro da garganta e ele quase morreu. Ele conseguiu escapar. Chegou a dar parada cardíaca, mas estava com os amigos, foi socorrido. Isso é um perigo, né? O que que é perigo? Mano, caiu o peixe na garganta. É que o cara deu azar também, né? O cara é idiota, né, meu? Vai pegar o peixe, vai trazer perto, vai abrir a boca. Morra, você está de brigadeiro. Eu nunca pesquei, eu não posso emitir opinião numa idiotice dessa. Mas é um... Nunca pescou? Nunca. Na vida mesmo? Não. Eu prefiro comprar o peixe. Dá menos trabalho. Não, menos trabalho. Tem gente que gosta de pescar, tem os pescadores, tem que gravar de peixe, é um negócio chato, hein? Não é? Agora o peixe, porque ele deve ter pego na mão, trouxe perto da boca, escapou, engoliu o peixe. Quis fazer uma graça. Aí quis fazer uma graça, se... Quase morreu. E o peixe morreu? O peixe morreu. Homem tenta roubar a academia, mas foge ao ser perseguido por turma de jiu-jitsu. Era uma academia de jiu-jitsu, ele entrou para roubar, a menina chamou os caras, saíram cinco caras. O Bosco vai pôr o vídeo aí para a gente ver. Mas saíram cinco caras. Aonde foi isso aí? No Japão? Não, isso aqui foi em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Verdade. A verdade é o seguinte, primeiro que os caras que são do jiu-jitsu não deveriam correr para agredir o rapaz, deveriam pegá-lo e prender. A verdade é assim, a gente não pode, é duro o cara também querer entrar, roubar numa situação como essa e o idiota ainda vai roubar em cima dos caras que lutam jiu-jitsu. Jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu, jiu-jitsu. Na verdade ele deveria tomar um, só ficar paradinho até a polícia prender. O que não pode fazer é o que já foi feito com o menino que roubou a bicicleta, os caras foram lá, tatuaram, sabe? Aí não pode, né? O cara ficou preso numa... Nossa, eu tô vendo, ele tá ali... O homem ficou preso pelas nádegas ao tentar roubar posto de gasolina. Você vê que uma das lanças pega no c*** dele. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Tem que se f*** mesmo, né, cara? Idiota, né? Ele precisou do atendimento do SAMU. É, então. O SAMU é importante, né? Foi um idiota desse que vai fazer um assalto, aí ele não consegue pular, fica na lança, a lança pega a calça dele, eu não sei nem se... Eu acho que ele tá sangrando. Tá sangrando. Tá sangrando, olha lá. Tá sangrando. Tem que tomar uns pontos naquele lugar lá. É, mas na verdade acontece isso muito, né? Porque eles não têm noção a esse aí, ó. Ó, o próximo, ó. Homem fica preso em um buraco ao tentar fugir da cadeia. Isso é na cadeia. No Paraná. Francisco Beltrão. Eu já fui jogar em Francisco Beltrão. A verdade é assim, os caras não viram que ele fez um buraco, os agentes penitenciários não viram que ele fez um buraco pra fugir. Ou ele fez o buraco só na hora. Só que a cintura dele não deu pra passar ali, ele fez o buraco menor, né? Eu acho que ele tinha que ficar um mês preso aí. Bom, ficamos assim, então. Segunda parte do Notícias Bizarras. Na semana que vem tem a terceira parte. Então fica aí, curte com a gente. youtube.com.br craquneto10 Se inscreve aí. Valeu!